Dona Esther, que prazer vê-la aqui. Senta, fica à vontade. Obrigada. Não esperávamos a sua visita. Mesmo morando tão perto, nunca aparece por aqui. Na verdade, eu quero ver a Simone, Ofélia. A Dona Simone está ocupada lá em cima com uma visita. Não sei se ela vai demorar. Já está há algum tempo com ela. E o Miguel está aqui, na casa? No quarto do Miguelzinho. Por favor, diz que eu quero falar com ele, tá? Esther, que esse milagre... Eu vim visitar a Simone, mas a Ofélia me disse que ela está ocupada e eu pedi pra te ver. Fico contente por ter vindo. Antes de ir vê-la, eu quero falar com você. Agora ela está com a Selvagem. Tá dizendo que a Simone está com a Maricruz Olivares? É, a Simone a mandou chamar. E por quê? Quem entende as mulheres? Temos que falar seriamente, você e eu, Esther. Assim você me assusta. Olha, acredite que eu não queria te dar um desgosto. Ainda continuo te considerando como a prima da minha esposa, mas... É sobre o José Antônio? É. É sobre ele. Ele roubou a Selvagem. Mas aqui não vai poder te dar vantagem. Aqui ele não vai poder ficar. Eu não vim pra você falar mal do José Antônio, mas pra ver a Simone. Talvez pela última vez. E de passagem, garantir a posição do seu marido? É melhor ir procurando um lugar pra ir. Porque quando a Simone tiver morrido, como eu sou o administrador, o José Antônio também terá que ir. Pra onde, Miguel? Pra onde ele quiser. Mas nós temos um filho. O José Antônio tem dinheiro guardado. Tudo que ele roubou da Selvagem. Eu sei disso. Muitos sabem. E ele não faz a menor questão de esconder. Eu acho que a única que ignora é a Maricruz. Mas isso não importa. Porque ela não demora a partir. Dizem que as coisas boas e ruins acontecem em ciclos. É verdade. E eu acho que o seu é um ciclo de prosperidade. O que deveria te tornar generoso. Com o seu marido? Mas é claro que não. Aqui é só eu que mando, Esther. Nem sequer o Otávio pode dizer algo. Nem sequer ele. Pode entrar. Entra, dona Esther. Obrigada, Ofélia. Como você está, Simone? Como você vê. É verdade que você decidiu ser operada por cirurgiões da capital? Já está decidido. Além do mais, o Otávio insistiu muito. Olha, eu não sei o que dizer. Não diga nada se não for pra me incentivar. Em que posso ajudar? Bom, eu não vou te cansar muito. Eu sei que você recebeu visita. É. A Selvagem. Mas já passou tudo. O que os olhos não veem e o coração não sente. Se eu sei que não vou estar aqui pra ver, então não me importa. Não, não. Ela tem que ir embora, Simone. Ela só tem alguns dias e, além do mais, está sem dinheiro. Recebeu uma lição por ser tão atrevida. Se a Lúcia pudesse vê-la, ficaria mais do que satisfeita. Todos nós temos um pouco de culpa pelo que ela se tornou. Menos você, é claro. E como pode ver, sou eu quem está pagando o mais caro. Mas agora me diz, como estão o José Antônio e seu filho? Graças a você, ele está muito civilizado. Ele ficou civilizado por conta própria. E é justamente dele que eu quero te falar. Do José Antônio. O Miguel não se dá bem com o José Antônio. E quando você se internar, ele vai expulsar a gente da fazenda. Não acho que faria isso. Eu não sei o que aconteceu entre o José Antônio e o Miguel, mas eles não se suportam. O Miguel não me disse nada. Mesmo assim, eu tenho medo, Simone. O Miguel é administrador da fazenda, mas não é o dono. Ele respeitará qualquer ordem que eu der. Então dê essa ordem. Diga a ele, por favor, para não nos tirar daqui. Eu estou muito preocupada. Mas se o Miguel é mais próximo de você do que de mim, por muitos anos foi como seu primo por ser casado com a Lúcia. Por isso, eu conheço ele muito melhor que você. E sei que se alguma coisa incomoda, ele elimina. Não se preocupe. Ainda tenho que fazer muitas coisas antes de ir. E levar em conta a sua recomendação. Por enquanto, diga ao José Antônio para vir me ver. Eu vou dizer. Obrigada, Simone. Que Deus permita que você volte sã e salva. Você vai ficar bem. Obrigada, Simone. Obrigada, Simone. Obrigada, Simone. Obrigada, Simone. Obrigada, Simone. Tchau, tchau.